Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui a eliminação da bruxa Vou mostrar pra vocês aí como que faz pra você conseguir a cabeça da bruxa e pra que que ela serve, tá? A melhor forma pra você poder tá utilizando ela aí na sua base, beleza? Então se já gostou, deixe seu likezão pra fortalecer, beleza? E vamos entrar aqui na bruxa, se bora! Galera, chegamos aqui, tá? Trouxe dois C4s ali pra tá explodindo os casulos, tá? Beleza? Se você tiver uma arma, por exemplo, a shotgun Siga que a minha shotgun, até que ela deve tá com dano considerável Agora foi a primeira modificação que eu consegui, né? É... 77, o zumbi tem 80 de vida Então não, só se ela der sorte de eu entregar um crítico nos zumbis, né? Porque ali quando a gente vai fazer a eliminação da bruxa Ela solta um monte de zumbis do casulo, tá? Aí você tem a opção ou de fazer a eliminação desses zumbis, tá? Ou você explodir eles com C4 Nesse caso, a gente vai tá explodindo eles com C4, tá? Aí vai ficar muito mais fácil a bruxa aí ser eliminada Olha ali, tá? Beleza? Na descrição também aí, galera Vai tá o link na descrição É... Vai ter o link na descrição Da conta do zero, tá? Olha, pode ver, eu tô no level 128 Tô vendo aqui, ó Se pá, eu vou evoluir aqui na bruxa, hein? Será, galera? Vamos dar uma olhadinha ali Vou até chamar ela aqui já, ó Eu vou tá... Opa, me viu? Vou tá utilizando aqui Deixa eu ver se não tem nenhum zumbi ali mais pra frente Pra poder tá atrapalhando a gente, né, cara? Acho que não, tá? Eu vou tá utilizando normal aqui Acho que vai ter um lado, outro lado, ó Aí, deixa eu vir por aqui mesmo, ó Tá me travando ali, né? Tá, ó Tem um ali que vai... Tem dois que vai tá atrapalhando a gente aqui, galera É... Aí, perfeito Faz a eliminação dele com sucesso Olha aí Perfeito Agora vamos trazer o outro pra cá Ih, calma Aí E pronto Sucesso, eliminado, tá, galera? Vamos no outro aqui, ó Tem um bug da moto ali também Dá pra você tirar 500 de vida da bruxa, né, mano? Gravei um vídeo recente aí, tá, galera? É... Só acompanha aí a playlist de bugs que você vai encontrar ela, tá? Deixa eu tá colocando essa shotgun E uma glock sem modificação nenhuma, tá, galera? Beleza? Deixa eu dar um tiro nela aqui Eita, nós A bruxa... Ixi, eu estourei os casulos, galera Nossa Senhora Agora ferrou, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo estourar aqui os casulos Eita, pega, mano Sucesso, tá, galera? Mano, que... Mano, esse cara é o V-Power, tá, galera? Vai estourar os casulos com a bruxa vindo em cima, ó Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó Foi da hora Gostei de ter feito isso, tá, galera? Na moral, mano Eu esqueci de explodir os casulos, tá, mano? Ai, caraca Que da hora foi isso Já pensou que vem daquele monte de zumbi, mano? Nossa, eu com a coloquinha sem modificação ali É assim, insano, tá, velho? Vai ser muito legal Tá? Assim, ó Daqui a pouco ela vai gritar Beleza? Ó, gritou Dá mais um tiro nela aqui, ó E ela vai chamar o lobo Ó Fiz a eliminação do lobo Vai vir mais um aqui, né, galera? Perfeito Olha aí Feito a eliminação com sucesso Agora vamos chamar a bruxa de novo aqui Que ela encheu pouca vida ainda, tá? Não chamou aqueles zumbis pequenininhos? Chamou, tá, galera? Chamou Eles estão vindo ali Agora, abaixo de 500 de vida É 1500, tá? Que ela chama a primeira horda de zumbi Depois ela vai chamar de novo, tá, galera? Deixa eu encher minha vida aqui Porque eu acho que ela atirou 80, tá, galera? Com aquele golpe lá dele É 68, tá? Só pra confirmar mesmo 68 Beleza? Que ela atira aquele dano ali Beleza? Então tem que tomar muito cuidado, galera Pra ela não te acertar, tá? 68 com a roupa da SWAT, né? Vê aqui se pega eles tudo, ó Pegou Ela deu um abraço ali, né, galera? Deixa eu usar mais um kit ali Essa minha arma, ela já tá quebrando, ó Mas eu vou pegar mais um aqui Uma glockzera marota Você vê, sem modificação, tá, galera? Modo iniciante, hein? Beleza? Ativado Não deixaram quebrar, se possível Pra você poder colocar ela pra reciclar Lá na recicladora Tá ganhando umas peças aí Gritou de novo Vamos colocar outra glock aqui Cheia, sem modificação Beleza? Cara, e tá fácil desse jeito assim, galera? Porque é o seguinte, tá? Ela não tá chamando a zumbizada, tá? É que eu explodi os casulos aqui com o C4, tá? E a cabeça, galera Da bruxa Ela é aleatória, tá? Porém, eu vou dar uma ressalva pra vocês Eu vou testar, tá? Eu já sei aqui que a cabeça da bruxa Ela vai dropar, galera Porque é o seguinte, mano A primeira vez que eu fiz a eliminação da bruxa Ela dropou o osso É, pra quem acompanhou as lives aí, viu? Ela dropou o osso Eu falei, cara Eu vou testar Já que ela não dropou a cabeça de primeira Eu vou testar algum bug, né? Eu vou abrir mapas aí, né? Tal Caixas no mapa Tudo mais Eu vou testar, né, galera? Opa Deixa eu fazer a eliminação dele aqui Vamos colocar a cãozinha Essa aqui, ó Perfeito Tá, galera? Olha lá Narva de feijão, mano Eita, doida Morreu parma de feijão Morreu parma de feijão Né, galera? E ainda é volume de nível ainda, né? Vou explicar pra vocês o que aconteceu Primeira vez que eu fiz a eliminação da bruxa, tá? Ela não dropou a cabeça Ela dropou só osso, tá? Só osso Aí eu fui e colei pasta Falei, cara Eu vou testar aqui algum bug nela, né? Agora eu vou ver o que foi que eu fiz, tá? Vou abrir Abrir Marcas da excelência Nossa, eu fiz várias coisas aí no jogo, tá, galera? E eu não sei qual delas que foi que interferiu Agora eu vou testar Porque ela veio aqui A cabeça da bruxa Galera Do céu Tá, nós Então independente Do que eu fizesse Que se eu matasse ela de Glock Eu matei ela de Rambo, galera Eu vim aqui com a Rambo, tá? E fiz a eliminação e eu vi Só por falar Vou matar a bruxa E viu a cabeça Falei, cara Deixa eu colar pasta Então só colar pasta Não funciona, tá? Só que eu vou testar aqui agora Eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês Pra informar que eu vou Procurar Como que faz Pra pegar a cabeça da bruxa Na certeza, tá? Pois ela é aleatória Mas tem alguma forma aqui Que eu vou caçar Que ela vai vir sempre A primeira eliminação da bruxa Ela veio o osso Eu colei pasta Tá, galera? E falei Vou deixar pra eu fazer a eliminação dela depois Vou testar um bug nela aqui E acabei que não testando, tá, galera? Mas eu fui fazendo as coisas Fui farmando no mapa Fui, né? Fazendo as coisas Tudo aí E eu voltei aqui Fiz a eliminação na Rambo E ela dropou a cabeça, galera Então, querendo ou não Essa é a primeira vez Que eu vou finalizar a bruxa Deixa eu sair daqui É a primeira vez Que vai sair a contagem Aqui no mapa, ó Deixa eu mostrar agora Certo? Essa é a primeira vez Nessa conta Que acontece Essa contagem Aqui de 3 horas Né, cara? Que quando a gente faz A eliminação da bruxa Ela aparece aqui, tá? Agora o que que eu vou fazer, galera? Eu vou testar Pra ver como que ela funciona, né? O que que foi que eu fiz Pra essa cabeça da bruxa Eu sabia que tinha alguma forma De tá conseguindo isso daqui Tá, galera? Porém, eu não tinha ainda encontrado Agora eu ainda não sei, né? Eu vou pesquisar Você tá assistindo esse vídeo aí Vai na playlist de bug Se eu, se eu Provavelmente eu já vou ter gravado Vou tá trazendo aí, tá? E me cobra esse caso Eu não gravei E aí, mano? E o bug? O que 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 você fez, né? Porque como ela veio de primeira aqui Eu vou gravar o vídeo pra galera aqui Mostrando a cabeça da bruxa E tudo mais, né? E a próxima agora Eu vou testar esse bug aí Pra ver como que eu fiz Beleza, galera? Vamos entrar aqui agora Que eu tô sem energia, cara Tá, vou assistir propaganda aqui Pra voltar pra base Pra mostrar pra vocês aqui Como que funciona A cabeça da bruxa, né, galera? Vamos abrir essa habilidade aqui também agora Motoka Máximo Ah, vou escolher logo essa daqui Pra eliminar ela, né, mano? Deixa eu colocar aqui a propaganda E já volto com vocês E olha aí, galera Chegamos aqui na base Agora vamos tá Utilizando aqui a cabeça da bruxa Tá, mano? Eita, pega Que essa conta aqui Tá monstra, galera Demais Tá, meu Deus? Deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui Que eu não tenho muito espaço Aqui na base, né, cara? Mas é o seguinte Deixa eu colocar ela aqui na frente mesmo Colocar ela aqui, ó Deixa eu ver se ela cabe aqui Aqui não Deixa ela aqui mesmo Só pra mostrar pra vocês, tá? A cabeça da bruxa Você tem que tomar um devido cuidado Porque ela tem o tempo, né? É... O que acontece? Ela vai afastar a horda De zumbi da sua base Tá, galera? Deixa eu sair aqui do mapa Que eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo, galera? Olha aqui, ó A horda de zumbi Ela vai atacar Né? Daqui a alguns minutos, ó Daqui a algumas horas Cinco horas E seis minutos Tá, galera? O que eu indico que você faça Olha aqui Deixa eu entrar aqui na base Agora de novo Vou mostrar pra vocês Cinco horas ali Se vocês viram, né? Pra eu tiver mais ou menos assim Pouco tempo Uns dez minutos Cinco minutos Se você quiser entrar E economizar Olha aqui, ó Beleza? Vamos lá O holograma também, galera Eu vou editar o vídeo aí Do holograma, tá? Mostrando pra vocês Como é que faz Pra conseguir ele, tá? E olha aqui A cabeça da bruxa Você coloca aqui Só uma Dessa daqui, galera Se eu não me engano Ela vai render por quarenta minutos Isso Quarenta minutos, né? Se eu não me engano Na hora do zumbi Eu acho que é trinta minutos Que ela ataca, cara Nossa, eu vejo todo dia Horda de zumbi atacando E esqueci, tá? Mas aí você coloca aí A quantidade, ó Conforme você vai aumentando Ela vai aumentando A duração Tá vendo? Uma hora Duas horas Tá vendo? Você não precisa colocar carvão aqui Só que você tem que tomar cuidado Da quantidade de tempo Você tem que ver Que tem que ter uma barra, né? Conforme esse tempo Ele vai reduzindo Ela quebra E você precisa Conseguir outra cabeça Da bruxa, tá? Então é assim que ela fica Deixa eu ver como é Ó, bem legal, né, mano? Bonita pra caramba Da moral, né, mano? Eu vou Eu acho que provavelmente Eu vou estar publicado também O vídeo ali do holograma, tá? Se você curtiu, mano Deixe o seu likezão Para lembrar também Que aí na descrição Vai ter o link Vai ter o link Da playlist Da HD do Zero, tá? Vou estar adicionando Esse vídeo lá E porém Não vai ter aquela hashtag, né? Por exemplo HD do Zero Um, dois, três, quatro, né? Esse daqui vai ser um vídeo Aleatório Da playlist do Zero, né? A live mesmo Que ela vai contar Como a série principal, tá? E esses vídeos Eu vou estar trazendo Como vídeos aleatórios Essa série principal Porém São muito importantes Que são dicas aí Fora da live, né, galera? Que eu vou mostrar na live Lá, falar Consegui isso aqui Tal, tal, tal Assiste o vídeo lá Que eu mostro Como é que foi Beleza? Então se inscreva aí Marque as notificações E acompanhe aí Todos os vídeos Depois, se eu gosto Pra caramba, tá, galera? Eu espero que você curta também E tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau